Vamos dar início a esse bate-papo do Clube do Nervo, o primeiro Clube do Nervo desse ano, de 2021, em que um tema da maior importância, quer dizer, da ordem do dia, é a questão da chamada Covid longa ou Covid prolongada, quer dizer, ainda não tem uma denominação adequada para isso, mas são aqueles casos que a gente vê que, depois da fase aguda, eles passam a ter um comportamento muito interessante. Alguns começam a piorar depois da fase aguda com outras apresentações clínicas, uns passam um período de silêncio e depois passam a apresentar sintomas e alguns outros persistem com sintomas desde a fase inicial com flutuações. E o que chamou a atenção foi uma meta-análise que foi feita, eu encaminhei para vários colegas, essa meta-análise foi postada também no Instagram, a meta-análise que muito bem feita, em que foi publicado sem peer review, é aquele velho problema, sem peer review, mas de qualquer sorte, muito bem elaborada, que está no BMJ, envolvendo um total de 18.251 publicações. E essas publicações, compreendendo 47.910 pacientes incluídos. E a avaliação, em termos dos critérios, como manda o figurino, aplicando os guidelines do prisma e assim por diante, preencheram apenas 15 desses trabalhos foram analisados. E permitiram um resultado muito interessante, e esse resultado baseado em trabalhos com mais de 100 pacientes. Ou seja, não se bobeou e pegar uma meia dúzia de 20, 30, teria que ter pelo menos 100 pacientes avaliados e acompanhados por pelo menos de 14 a 110 dias. Praticamente quase quatro meses. Mas eu sei que nós aqui, desse grupo, eu estou vendo vários aqui, que já viram casos que estão evoluindo aí seis, sete meses com sintomatologia flutuante ou aparecendo novos sintomas. Então, a proposta hoje é exatamente a gente ter um bate-papo sobre isso, para daqui para diante a gente começar a pensar em uma experiência nossa. Durante o período do ano passado, nós tivemos o neurocovid, que agora nós estamos finalizando com o pé no chão as observações feitas ao longo do ano passado. Vários aqui participaram dessas reuniões, inclusive do Clube do Nervo, discutindo a questão das manifestações neurológicas. Por exemplo, Guilain-Barré. Guilain-Barré não houve nenhum aumento do número de casos. Não se verificou o que se viu, por exemplo, com o período da zika, da infecção da pandemia pelo zika vírus. Então, hoje vamos começar nesse bate-papo e eu gostaria de agradecer aos colegas, a todos vocês, todos terão direito a contar um pouquinho da experiência. Eu peço que não se delonguem muito, que nós temos que terminar as 21 horas por causa da organização do Popstar. Mais uma vez, agradeço aqui ao Carlos, que hoje está dando suporte da internet. agradeço também à Vanessa, que fez o nosso post para poder divulgar o evento. E agradecer particularmente aos colegas convidados que estão aqui presentes, a Ana Lúcia Tessarolo, que trabalha em neurofisiologia, ela e o Eduardo Davidovich, o Flávio Rezende, que é professor adjunto da FRJ, grande pesquisador, um colega profundo conhecedor dos estudos do movimento. Daqui a pouco vai entrar, está quase chegando em casa, o nosso parceiro da UF, o Marco Antônio Araújo, também é professor adjunto e profundo conhecedor também dos estudos do movimento. A Cristiane Martins, da UERJ, que deve estar entrando daqui a pouco também. E a Cristiane, que tem um interesse particular em sono. Aliás, a Cristiane já está aí. Já está aqui, professor. É tanto quadradinho, quando eu olho assim, até confundo. Agradecer ao Ivan, lá em Chicago, diretamente de Chicago. O Ivan, que tem uma posição de destaque na Hershey University, já com alguns trabalhos publicados nesse segmento da COVID. Agradecer também ao professor Celso e Gino, pelo mais uma vez participar conosco, trazendo as suas observações quanto à neuroimagem. A Caroline Vittar, idem, também é colega nossa da UF, também da Unirio, e que vai contribuir com o que tem visto nessas instituições com essa modalidade prolongada. Camila Pupi, professora da UF, e também atua no Hospital São Lucas, e vai nos falar da experiência dessa modalidade longa. O Marco Pique, que daqui a pouco vai entrar, ele está quase chegando, que é um colega experiente da UFRJ, da Rede DOR, com grande experiência em terapia intensiva. O Marco Ravi, também lá da UF, que nos contará um pouco sobre a experiência com a cefaleia, e o que fazer com ela, a cefaleia pós-COVID. Alguns indivíduos estão desenvolvendo um quadro importante de dor de cabeça. Infelizmente, o doutor Pedro Kurtz não pôde, lá do Copstar, a Rede DOR, porque, infelizmente, seu irmão, com uma situação muito delicada, e com isso ele não está podendo participar. E eu estou aguardando, daqui a pouco, certamente vai entrar, a professora Solisa Alves Leão, que vai colaborar muito com a questão da avaliação de pacientes nessa fase pós-COVID. E alguns colegas que eu gostaria que eu estou vendo aqui no vídeo, como Haroldo Bacelar, como o professor Roberto Meirelles. Então, como alguns têm uma prioridade de tempo, estou vendo aqui o Carlos Otávio também, que tem colaborado muito com os estudos do líquido céfalo-raquiano. Então, vamos começar pelo Ivan, que daqui a pouco tem plantão, né, Ivan? Tem que defender o leito das crianças aí em Chicago. Aconteceu a tua experiência, Ivan, desses pacientes com a modalidade prolongada. O Carlos já passou a fase aguda. Nesse follow-up, o que você tem visto? Então, até assim, para quem não me conhece, o trabalho de terapia intensiva neurológica, o trabalho basicamente neurológico, não faço, né, é um doatório, mas tenho colegas que estão fazendo e a pesquisa a gente tem em comum com eles, né? E aí eu vou trazer uma polêmica para a discussão. Na verdade, a impressão até agora é que é muito mais uma síndrome para-infecciosa, né, isso tudo, do que o neurotropismo direto viral. Por que vamos chegar a isso? O que a gente tem visto no acompanhamento de longo prazo, aí entra, distúrbio cognitivo, astenia, depressão, miopatia, neuropatia do paciente crítico, distúrbio de memória, é muito similar ao que a gente vê no paciente com sepsis grave bacteriano. Paciente que envolve, na literatura vai chamar de encefalopatia da sepsis, disfunção cerebral aguda, tem vários, você acha vários termos, né, no PubMed falando sobre isso. Mas é isso, você tem uma informação sistêmica fora de controle que leva, né, através de um mecanismo para-infeccioso, e aí, obviamente, leva em consideração outras coisas também. A miopatia, a neuropatia do paciente crítico entra em questão, medicações foram utilizadas, imobilização, o paciente recebeu bloqueio adenero muscular, esteroide, o tocilizumab, né, que a gente tem usado muito esses pacientes. Eu acho que, até pegando em um gancho, como a pessoa falou, do que nós estamos no Guilain-Barré, de ser meio até controverso, realmente é, até para uma aula que eu dei, foi o quê? Foi no sábado sobre isso, que era ter o gráfico, né, no Ministério da Saúde, mostrando, eles controlam mais ou menos a incidência de Guilain-Barré e de sepsis no Brasil, e que vinha subindo, na verdade, muito, até fevereiro do ano passado, se atribuiu isso ao zika, chikunguiu dengue, que realmente também os casos de infecção por esses três arbovírus estavam subindo, e aí, com o distanciamento social, as pessoas ficarem em casa, não pegou mais arbovirose. O Guilain-Barré desapareceu no Brasil, pegando, né, por, se não desapareceu, mas se pegar pelo CID-10, como os hospitais reportam, caiu quase que em 20 vezes, né, a quantidade de Guilain-Barré mensal no país inteiro, ou seja, isso no meio da pandemia pelo COVID, ou seja, se o COVID fosse um agente importante, né, de trigger autoimune pro Guilain-Barré, deveria ter pelo menos alguma, né, alguma manutenção da curva. Eu creio que vai ter, de repente, um ou outro caso mais raro, a gente teve um caso de encefalite hemorrágica necrosante, né, dois pacientes com, que a gente até viu na ressonância com COVID, e que também, lembrando, né, o influenza também pode dar a mesma coisa, e dar a imagem exatamente igual. Então, eu acho que a imensa maioria dos pacientes que a gente vê no longo prazo, é porque acaba que, pro neurologista, acaba não vendo, né, esse paciente de sepsis, em geral, de pós-operatório, sepsis de longo prazo, que eles, até três anos após, tem muita literatura nisso, ainda não consegue voltar ao trabalho 100%, não consegue voltar à fazer atividade física 100%, tem distúrbio cognitivo pro resto da vida, principalmente no idoso, depois numa internação prolongada no CTI. Então, é difícil separar isso do que que é o neurotropismo, né, do SARS-CoV-2, né, essa que é a minha polêmica, eu acho que, sim, os pacientes vão ter esses sintomas, são verdadeiros, são pacientes que realmente têm dificuldade enorme. Eu tive COVID no início da pandemia, trabalho no CTI, e realmente a minha concentração, o foco, levou alguns meses pra melhorar, eu corro todo dia, na época eu fico pra uma série, pra conseguir correr, agora já voltei já, atividade, mas, assim, eu acho que isso é da questão do próprio, uma inflamação sistêmica exagerada, como você vê numa sepsis bacteriana também. Esse que seria o meu ponto de polêmica. É, você acha que ele continua num processo para-infeccioso, mesmo tardiamente? Isso você vê com o bacteriano também, você pega a mortalidade, de pessoas que sobreviveram, por exemplo, uma sepsis por pneumococo, a mortalidade desses pacientes até um ano, dois anos depois, é maior do que a população geral, porque eles morrem depois de infarto agudo do miocárdio, de AVC, de insuficiência renal, eles continuam inflamados até três anos depois. Essa é a greve. Você colocou agora a coisa que acho que tem que ser considerada, eles continuam inflamados. Sim. E tem estudo laboratorial mostrando PCR, tudo elevado o ano depois. É, nesse estudo, inclusive, aqui, quer dizer, e a gente tem visto em alguns pacientes com o dedímero mantido durante meses elevado. Então, isso, eu acredito que vários dos colegas aqui já tenham tido ou visto pacientes nessa situação. Então, a impressão que tem é realmente essa de inflamado. Como o Roberto Meirelles, daqui a pouco, ele tem uma reunião da Câmara Técnica do CRM, Roberto, e aí, não estou rindo nessa história? Porque eu acho que esse negócio de olfato é neurológico, viu? Não tem nada a ver com o autorrindo, esse negócio de purizinha e tal, viu? Boa noite a todos. Sou Roberto Meirelles, eu trabalho lá, sou professor da UERJ, colaborador da UFRJ. Agradecer muito ao professor João Nascimento, meu amigo de anos. É uma honra estar aqui, tão seleto o grupo, e aprendendo muito, porque eu acho que eu vou ouvir muito mais do que falar. A única coisa que eu poderia falar era do olfato, mas o Osório já falou que é neurológico, então não sobrou nada com o autorrindo. Mas, brincadeira à parte, realmente, a anosmia ficou sendo um sinal, um sintoma muito patognomônico da COVID, porque antes da COVID, se eu visse um caso de anosmia por ano, era muito. E eram todos eles insidiosos. A COVID é típica, né? E nisso abrupto, é uma anosmia súbita, bem mais frequente, os trabalhos mostram isso do que o distúrbio do paladar. E o que a gente tem visto, acompanhando os nossos pacientes de consultório, os nossos pacientes de hospital, e também nos nossos três grupos, nós temos três grandes grupos de autorrinos, dois brasileiros e um com autorrinos do mundo inteiro, discutindo e cada um trocando suas experiências nesse grupo, é que muitas vezes persistem também por meses. A anosmia é mais frequente que a geosia, mas os distúrbios do paladar têm se mostrado, na grande maioria desses grupos, mais frequentes de durarem mais tempo do que os problemas do olfato. E o que a gente vê, assim, é a perda total permanecer por muito tempo, é muito pouco comum. O que se vê mais são perdas parciais, ou então, perdas específicas para determinados aromas ou para determinados sabores. E, olha, eu não sinto muito o cheiro de gasolina, eu não sinto o café, às vezes a pessoa não sente. Cada um tem uma questão específica que a gente não sabe explicar com detalhes por que isso ocorre. A gente observa bastante isso, perdas específicas. e o mais grave que temos visto são as perversões, né? A parosmia e, principalmente, a paragiosia. A paragiosia tem dois casos que não foram nossos aqui, nem do Brasil, foram de Stanford, com a Zara Patel, que é a chefe da rinologia de Stanford, e ela é muito amiga dos brasileiros. Ela teve dois pacientes da mesma família, aí que entra, com certeza, algo genético que nós não sabemos ainda, que tiveram Covid, Covid moderado, não foram nem para a CTI, nem nada, e evoluíram com uma anosmia que recuperou, uma perda de paladar discreta que recuperou, e depois de dois meses, um mês e meio, dois meses, os dois passaram a apresentar uma perversão acentuada do paladar, sentiam gosto de podre, gosto de podre, não conseguiam comer, entraram no estado depressivo, foram encaminhados para tratamento de depressão, fizeram, e não adiantou nada, eles começaram a perder peso, um deles chegou a perder 12 quilos, foi muito, essa história foi muito contundente, ela nos marcou muito. O outro também perdeu peso acentuadamente, chegaram um momento, ela não sabia mais o que fazer, e ela, bom, o que eu posso fazer? Não tem como fazer a abração disso, medicamentosa, não se conseguia com nada, química, bom, como tem implicações diretas de vias neurológicas do olfato e do paladar, olha, você pode estar também com o cheiro, sentindo o cheiro do podre, isso está gravando o teu incômodo, o que eu posso fazer é uma cauterização elétrica no teto do nariz, dos filetes olfatórios, nas duas faças nasais, você vai perder o olfato, com certeza você deve perder o paladar também, mas nunca mais vai recuperar, a gente vai fazer isso, e incrivelmente os dois toparam, e ela fez, é uma coisa fácil, eu falo brincando, é uma cauterização de artéria de um R1, fazendo cirurgia, faz aquela queimada geral, sem ser uma coisa criteriosa, e melhoraram, pelo menos pararam de tomar os antidepressivos, mas ficaram sem olfato, sem paladar, é lógico que isso é uma história que não foi nem nossa, foi de uma colega extremamente experiente, é uma história extrema, o que a gente faz em termos de tratamento não tem nada que tenha evidência ainda que melhore, tem vários e múltiplos tratamentos para perda de olfato, e muitos pacientes a gente começa precocemente, outros que tiveram quadros mais graves, que vieram de CTI, só vão perceber isso depois, o que que se pode fazer? ácido alfa-lipóico, sem evidência, faz polivitamínicos múltiplos, tipo centro e outros, ômega 3, spray de citrato de sódio, a 9%, o citrato de sódio tem uma ação anticoagulante, então se preconiza, manda-se manipular o medicamento que não existe comercialmente, faz o citrato de sódio uma hora antes das refeições, ele tem ação anticoagulante, dizem que ele atua um pouquinho naqueles trombos que ficam ao redor das células de sustentação dos nervos dos filetes olfatórios, e dá uma melhorada, alguns pacientes falam que melhora um pouco durante a refeição, ele tem um pouco mais de prazer, mas depois volta tudo e também não tem um efeito duradouro para se manter. Roberto, se desculpe te interromper, porque a gente tem muita gente que vai ter que discutir, e a propósito que você falou, quer dizer, a gente tem feito em alguns casos a avaliação com ressonância magnética do trato olfatório. Sim. Esses dois casos você não chegou a fazer, não? Não, não, o nosso, não, ela fez tudo. Não, tinha o bulbo olfatório, mediram o bulbo olfatório todo, eu não entrei em detalhes porque é um caso bom, não tinha nenhuma alteração anatômica importante. É, mas nós temos visto casos... Não, de alargamento, nada disso. Temos visto casos com anosmia, ou parosmia, em que o Celso tem visto o aumento de sinal em diferentes segmentos, e isso é muito interessante, porque nós temos uma coletânea de pacientes, alguns, inclusive, com mais de seis meses, evoluindo com mais de seis meses, com a disfunção olfatória. Então, isso é interessante, porque, de qualquer maneira, como você ainda pouco falou, a parte imunológica, imunogenética, quer dizer, eu acho que a participação imunogenética é que define a situação da resposta inflamatória, que muito bem o Ivan chamou a atenção de que ele fica inflamado o tempo todo. Então, aquele que é mais inflamado é que já tem uma participação imunogenética é considerável. Quem gostaria de falar, alguém aqui já teve sintoma dessa monta e ficar com uma anosmia tão persistente assim? Tem um jeitinho, professor. Ana Luísa. Oi, Ana. Na verdade, até hoje, a minha perda de olfato iniciou em fevereiro, quando eu tive covid do ano passado, e permaneceu durante uns oito meses. Depois, eu achei que estava tendo uma discreta melhora, tanto da questão de olfato e paladar, mas passado um mês, voltei a ter perda total. Não sinto completamente nada. Às vezes, parece que vai melhorar alguma coisa, mas não nada ainda. Já faz um novo caso, não é? Você fez um comportamento? Você não permitiria que o Roberto fizesse essa... E aí, não faça. Enquanto não, eu acho que não. Não, isso aí eu nunca fiz. Tem um caso extremo para mostrar, não é? Eu sei disso. Roberto, eu vou ter que dar uma adiantada um pouquinho. Claro. Tem vários aspectos, aí agradeço muito a você, mas eu tenho um problema de áudio com os colegas. A gente tem feito treinamento olfatório. Tem alguns pacientes, um grupo está recuperando um pouco mais de alguma parte do olfato. E depois, que já ativa o vírus, tem colegas que fazem curso de terapia também. Certo, perfeito. É o que a gente tem usado pela corticoterapia ou com metiportem, enfim, com a prednisona, digo, ou pulso. Mas a prednisona tem dado um resultado melhor do que a pulso. Aproveitando, quer dizer, eu já vi que entrou ainda há pouquinho, cadê o Marco Pi? e também temos o Ivan, quer dizer, rapaziada do CTI. É o que está aqui. Então, eu queria conversar com vocês que tiveram aí uma experiência importante na unidade de terapia intensiva. Como é que foi? O Ivan já falou alguma coisa, viu, Marco? Tá? E eu gostaria de saber qual é a tua experiência, porque o Ivan realmente chamou atenção. O indivíduo fica inflamado, teve uma condição para-infecciosa, e aí vai ter, a neuromiopatia do doente crítico, e assim sucessivamente. Como é que você tem visto essa modalidade de convite longa ou tardia, como queira, ou prolongada? Boa noite. Desculpa que eu entrei um pouquinho atrasado, mas eu não ouvi o que o Ivan falou, mas a gente tem visto muita neuropatia, miopatia e neuromiopatia do doente crítico, com bastante frequência. O que dificulta, muitas vezes, pacientes ficam prolongadamente em prótese ventilatória, dificultam a sair da prótese por causa disso, pacientes que ficam tetraparéticos de forma importante também, e com uma necessidade de reabilitação bem prolongada para poder recuperar. Então, isso a gente tem visto com muita frequência, sim. E alguns que eu tenho visto já no consultório até, pacientes que já tiveram alta no hospital, e continuam ainda com sintomas, com fraqueza, com parestesia, e engraçado, claro, esse doente que ficou prolongadamente pluralizado, prótese, que entrou em jales, a gente até já esperaria mesmo que tivesse uma neuropatia, uma miopatia do doente crítico. Mas eu tenho visto alguns doentes, tem inclusive um médico que eu estou acompanhando já há algum tempo, que ele não chegou a ser internado, ele teve uma forma leve, moderada de covid, ficou tratando em casa, e ele está com uma, ele não tem dor, mas ele tem uma neuropatia comprovada em eletroneurobiografia, e uma parestesia que incomoda muito ele. Não tem nenhuma outra causa para isso, na verdade, teve uma relação de tempo muito clara com o covid, e não tem nenhum outro fator, não é diabético, não é etilista, nada disso, já fez uma investigação etiológica, não tem nenhuma outra causa, e enfim, ele está demorando para melhorar, ele continua com essa parestesia persistente que está demorando para melhorar. E curiosamente, ele agora há pouco tempo, no meio desse quadro, dessa neuropatia que ele já tinha, ele fez uma paralisia de fibular, subitamente pé caído, sem nenhuma outra causa também, não teve nenhuma compressão evidente, acho que possivelmente estava já fragilizado pela neuropatia e acordou um dia com o pé caído. Isso ele até já recuperou com fisioterapia, mas, esse é um exemplo que eu estou dando, mas assim, tenho visto outros também, com, mesmo sem formas tão graves, fazendo neuropatia ou miopatia também. não sei também se vocês discutiram, mas eu tenho visto demais a cefaleia pós-covid prolongada também. Alguns pacientes que já tinham cefaleia primária ou cefaleia de tensão ou enxaqueca e que pioraram muito depois da covid e outros que não tinham e estão fazendo, e agora com uma cefaleia de difícil controle prolongada também. Eu vi que o Carlos Otávio está aqui no grupo e acho que ele vai poder falar isso melhor do que eu, mas uma coisa que eu tenho visto em alguns casos em que a gente pede o líquor é que eu não tenho visto com frequência vindo líquor inflamatório, não, mas uma pressão de abertura alta a gente também tem visto. Então, não sei se esses pacientes fazem a hipertensão intracraniana e por isso tem a cefaleia sem nenhum outro sinal evidente e alguns desses pacientes, eu e alguns outros colegas que a gente trabalha junto têm usado a cetazolamida até para tratar esses pacientes. com essa cefaleia persistente que tem uma pressão de abertura aumentada na função lombar. Bom, deixa eu ver, uma outra coisa também que também a nível já pós-Covid, nível ambulatorial, ambulatorial a gente também tem visto uma frequência grande são pacientes se queixando de déficit cognitivo leve, né? na verdade nada que impeça a vida mas a gente fala não sou mais a mesma pessoa a memória não está igual a atenção não está igual inclusive colegas médicos então que tem essa observação mais apurada e percebendo que não consegue mais manter o nível de memória de concentração que tinham previamente isso parece que vai melhorando com o tempo mas alguns já alguns meses de doença continuam tendo esses sintomas É isso exatamente que é o que a gente está considerando como a Covid prolongada e você colocou algumas situações muito interessantes que vão acabar envolvendo alguns colegas nessa discussão nós temos visto também pacientes que desenvolvem um curso depois da fase aguda da fase crítica alguns com comprometimento muito importante outros nem tanto que nem foram para a terapia intensiva vindo a desenvolver neuropatia isso ao multifocal inclusive recentemente semana passada Eduardo nós estávamos discutindo um caso uma plexopatia ele fez durante a internação depois desenvolve uma outra pós internação numa fase de boa recuperação então essa é uma situação muito curiosa mostrando aquilo que já se falou ainda há pouco da condição do doente ficar inflamado esse processo inflamatório ele vai se continuando e a gente tem feito inclusive cortipoide para tratamento desse doente o vioral com melhora nesse caso mas é claro que a gente tem que ver uma série de fatores alguns desses pacientes tornam-se diabéticos ficando estresse no processo da terapia intensiva ou abrem o diabético durante esse período a gente tem que ter o máximo cuidado possível agora cefaleia enxaqueca tem sido também um outro problema que tem sido observado e aí é que eu gostaria que não só o caso agora considerasse a questão da pressão aumentada de abertura depois o Eduardo falasse alguma coisa da neurofisiologia desses pacientes o Celso quanto os achados de imagem porque quando eu vejo um aumento sinal do bulbo eu fico preocupado porque ali demonstra claramente que o indivíduo está inflamado viu Ivan ele continua inflamadão ali o cérebro dele está inflamado ele pode direcionar para qualquer coisa daqui a pouco o Flávio também vai falar e eu não sei se já entrou o Marco Antônio mas conversar sobre a questão de condições neurodegenerativas incluindo síndromes envolvendo estudo no movimento e o Marco Javi tem visto lá no ambulatório com o professor Pedro o Jano enfim gostei que falasse também dos casos dessa cefaleia pós-Covid se eu considero uma cefaleia de que tipo é vascular o que eu chamo de enxaqueco ou não e se faço corticoide ou não para tratar desse doente então vamos lá quem você quer primeiro pode ir à vontade isso é um bate-papo então vou falar para quem não me conhece Javi sou da UF mirologista UF obrigado só pela oportunidade até falando um pouquinho da enxaqueca da cefaleia pelo covid a gente vê que tem alguns padrões eu já vi alguns pacientes que fazem aqueles pacientes já tem enxaqueca que eles simplesmente fazem uma crise pior da enxaqueca dele assim como aqueles pacientes que parecem fazer que nem o Marco Pico comentou parece fazer uma síndrome de hipertensão intracraniana que ele fica com uma dor de cabeça persistente que não passa por nenhum medicamento é principalmente bifrontal eu já vi alguns casos que a gente fazia ressonância de alguns sinais indiretos de hipertensão intracraniana e na punção lobar tinha de fato hipertensão e esses pacientes acabavam melhorando em nenhum eu tive que fazer a cetosolamida porque todos que eu vi acabaram melhorando depois da punção lobar também tem alguns pacientes que acabam tendo cefaleia depois do covid tem até um estudo interessante espanhol que eles lá durante a primeira onda do covid em Barcelona eles pegaram alguns pacientes que entravam na emergência eles dosavam vários marcadores inflamatórios mas principalmente L6 e eles pegavam esses pacientes que tinham dor de cabeça pelo covid e separaram em dois grupos aqueles pacientes que já tinham dor de cabeça prévia e aqueles pacientes que não tinham dor de cabeça prévia aliás três grupos e aqueles pacientes que não tinham dor de cabeça depois acompanharam esses pacientes aqueles que internaram e aqueles que voltaram depois ambulatorialmente e eles acabaram vendo também que parece naqueles pacientes que tinham uma cefaleia mais importante o nível de L6 não subiu tanto quanto daqueles pacientes que não tinham cefaleia então interrogando talvez que aqueles pacientes que tinham cefaleia eram um pouco menos inflamados então eles evoluíam um pouco melhor da parte até pulmonar e na grande maioria você acaba vendo que assim pelo menos na minha visão eu vejo os pacientes que acabam prolongando a cefaleia são mais pacientes que já tinham um quadro de cefaleia prévia principalmente enxaqueca que acabam cronificando a enxaqueca mas aí você vai acabar tratando de acordo com o padrão que ele tiver o profilático que for a fazer o corticoide entra nessa mais como se fosse um abortivo ou até para melhorar um pouco mais a crise também veio outro padrão de pacientes que eles acabam desenvolvendo uma nova cefaleia persistente diária que eu acho que essa é a mais difícil de tratar porque eles acabam começando uma dor de cabeça junto com o covid e aquela dor de cabeça ela se mantém no mesmo nível 24 horas por dia 7 dias por semana então assim essa é a mais difícil de tratar independente de qual foi o gatilho que deflagrou tem alguns relatos assim também só relatos que talvez a gabapentina tenha feito algum efeito eu também usei eu também não vi muito benefício não eu não sei que acrescentar alguma coisa que o Marcos Javier está considerando o Pedro também está aqui eu estou vendo que ele está participando eu não sei se ele está com o microfone aberto ou não hein Pedro eu acho que ele não está ligado então depois o Pedro fala Maravilha então então você essas modalidades agora aquele cara que nunca teve dois casos e de repente passa a ter pois é também tem bastante esse padrão é que preocupa eu acho também que é muito importante acabar tentando mesmo assim classificar a dor de a cefaleia dele em algum outro padrão até porque no finalzinho da fase mais do covid você tem aquela fase mais pró-coagulante então às vezes você pode até acabar fazendo alguma trombose venosa alguma coisa e isso acaba deflagrando uma dor mas de fato tem aqueles pacientes que não tinham cefaleia antes pegam o covid e acaba ficando mais tempo com essa cefaleia mas assim na minha experiência eu tenho visto poucos desses casos não tenho visto tantos normalmente você consegue enquadrar em alguma outra classificação da cefaleia principalmente tensional que acaba evoluindo porque você não acaba não tendo outros comemorativos juntos disso ou até já vi alguns pacientes também fazendo dor miofacial pós-covid e aí Carlos essa história dessa pressão aumentada de abertura como é que o Marco chamou atenção e é muito importante isso que o Marco falou porque realmente é o que a gente também tem visto então obrigado então Oswaldo a gente não tem muito follow up aqui no laboratório mas a gente tem um histórico de atendimento desses pacientes na verdade o que o Javi estava colocando é um pouco que a gente viu também alguns pacientes vamos dizer a característica interessante é uma cefaleia que aparece depois da fase aguda durante a fase aguda o paciente não tem cefaleia ele está em casa e de repente ele começa a ter uma cefaleia e aí ele acaba procurando o atendimento e o atendimento às vezes indica o líquor quando a gente atua a gente tem visto pacientes com hipertensão licórica com uma certa frequência vimos muitos casos durante o ano passado e também vimos casos de cefaleia refratária com pressão normal a gente não sabe se de repente no momento da punção eventualmente isso flutuou ou enfim mas aparentemente são coisas diferentes tem alguns pacientes que parecem que persistem realmente fazendo hipertensão licórica a gente chegou a fazer alguns pacientes controle e a pressão persistindo durante um tempo mas eu também vi raros casos mas aconteceu de paciente estava em casa teve tido alta mas ele já foi para casa com cefaleia retornou e quando a gente funcionou o líquor estava inflamatório tipo energite viral foram raros mas aconteceram também então assim é difícil tentar colocar tudo num saco só às vezes parece que tem algum componente pessoal aí talvez imunogenético ou o mecanismo é outro ou eventualmente é uma adaptação cada paciente se adapta a essa inflamação vamos dizer vascular cerebral de cada um se adapta de uma maneira de repente o fluxo licórico do glinfático pode ser que tenha que estudar isso mais profundamente mas é isso que a gente tem visto a gente viu alguns casos de aparecer com cefaleia um mês depois um paciente que não tinha antecedente de cefaleia dois meses depois eu vi pelo que o Marco me falou com a cetazolamida certamente não manteria a cetazolamida se não trouxesse algum benefício para o paciente ou seja e tem um aumento da pressão então efetivamente existe um período de estabilidade a nível encefálico dessa distribuição da pressão licórica e melhora logo depois Marco ou leva algum tempo nesses casos que vocês tem feito a cetazolamida isso como até já foi dito normalmente logo depois da punção esses pacientes melhoram mas depois acaba retornando a dor que eu tenho visto e com uma resposta em geral boa a cetazolamida mas a gente acaba usando prolongadamente mais de um mês pelo menos eu estou com uma paciente agora internada que ela a pressão estava alta 40 milímetros de mercúrio a punção dela ela não tolerou a cetazolamida também tem esse problema teve náusea vômito então não tolerou ela é obesa não é obesa não é obesa e a ideia ela já fez nessa altura duas ou três punções as últimas para aliviar a pressão e ela melhora depois só que passa uns dias volta talvez ela precise ficar fazendo punção repetida até que isso normalize esse é um caso mais grave que está internado inclusive agora por causa disso a maioria com a cetazolamida melhora e depois a gente consegue depois de algumas semanas suspender Celso você tem visto esses casos e o pessoal pede às vezes uma ressonância fala um pouquinho desse elemento residual que você tem visto não naqueles casos em que você tem uma encefalmelite ou encefalite a Fernanda Rueda também está junto conosco também depois pode ter considerações quer dizer na realidade vocês têm visto digamos assim aqueles sinais dessa infecção que se cronifica ou melhor dessa inflamação melhor dizendo que se cronifica assim de certa forma isso é bem raro entendeu acho que os sintomas eles são muito mais frequentes do que os achados de imagem e aí acho que pegando até lá o que o Ivan estava falando no início na verdade são doentes crônicos e com isso todas essas alterações crônicas a gente vai vendo do paciente à medida que ele vai vendo e acho que ficou bem claro lá no início da pandemia das alterações que a gente tinha do que a gente tem agora estava falando da questão de Guilain-Barré que praticamente zerou teve alguns casos realmente de neuropatias periféricas e qual que era a real relação que você tinha com o vírus ou não alterações de nervos cranianos a gente não viu depois desse novo pico em novembro paralisia facial teve sim anosmia e anosmia não tem um paralelo com a questão da imagem muita gente com bulbo inflamado com captação de contraste mas pacientes crônicos com seis meses de sintoma e sem nenhuma alteração né encefalites muito raro também a gente vê não tem um padrão típico viral de alteração sobre isso acho que vai muito do paralelo do paciente crítico que isso tem até um artigo bem recente mostrando a relação e o percentual de alterações neurológicas quanto você tinha mais acometimento torácico acometimento pulmonar então são esses pacientes que demoram muito a se recuperar a sair do CTI por problemas muito mais pulmonares e que isso leva neuropatias periféricas a gente teve um médico colega nosso que teve também alteração de fibular o que persiste muito é a questão da cefaleia alguns casos com pressão aumentada né com hipertensão intracraniana pode ter sim alterações leptomeníngias com inflamação muito muito raro muito difícil mas eu não sei se percentualmente isso está muito diferente do que a gente já teve da questão de números de hipertensão intracraniana idiopática né isso é um ponto a se levar em consideração também é cefaleias pós-trombose veias periféricas a gente sabe que isso acontece mas terapia antes de coagulação cada vez mais precocemente se tratando sabendo se tratar e lidar com esse paciente crítico se tem diminuído também bastante essas complicações e o chamado brain fog né que são essas alterações cognitivas isso tudo é um desafio grande a gente tem visto bastante casos com bastante pedidos de não só cefaleia de anosmia mas também do brain fog alteração cognitiva que até saiu um artigo recentemente que falando sobre a questão da fisiopatologia talvez algumas células que teriam relação de alterações vasculares a nível de cortical de córtex então isso de alguma maneira também a gente tem que trazer a luz e buscar indícios que possam ter paralelos não só na parte clínica mas também na parte da imagem então coisa que eu queria ressaltar para finalizar justamente isso né que no primeiro pico lá no início do ano passado abril maio a gente tinha algumas alterações que a gente não tem visto tanto hoje em dia talvez o conhecimento maior da fisiopatologia uma desconexão completa da questão da imagem principalmente com a questão de anosmia encefalites a gente vê que isso não é só do covid em relação a vírus é muito comum o paciente mais crítico tem mais alteração neurológica também isso é uma questão que a gente tem que saber o trigger para doenças desmelinizantes e agora as alterações que a gente vai ver em relação à vacina qualquer vacina a gente sabe que dá alteração e aí a gente vai ver que algumas alterações não estão em relação à vacina mas que são esperadas a gente tem que cada vez mais estimular a questão da vacinação que seria realmente a única saída que a gente pode ter perfeito alguma consideração acrescentar alguma coisa a mais em Fernanda Fernanda Rueda que também está participando quer tecer algum comentário vocês já viram alguma coisa estou dirigindo aqui falando com vocês você pode até depois que parar trabalhar até 9 horas dá tempo pelo amor de Deus por um acaso eu saí da clínica agora fazendo uma paralisia facial pós-covid a gente falando que não está vendo tanto quanto a gente viu no início mas acabou de ter uma paciente lá ela fez uma paralisia facial pós a primeira síndrome e depois fez de novo e o outro o exame que eu estava fazendo era uma suspeita de síndrome de melinizante também pós-covid com paralisia no corpo todo então os sintomas ainda acabam aparecendo como vocês estavam falando mas a gente não tem aquela reflexão na imagem tão marcada infelizmente não dá para a gente não conseguir explicar o que está acontecendo exatamente com essa ideia é que a gente tem antes de fazer a imagem a gente tem avaliado em doença neuromuscular a questão neurofisiológica e o Eduardo tem colaborado muito conosco também a Ana e outros colegas Xênia enfim vários colegas tem colaborado nesse follow-up dessas doenças ao longo do período pós-covid e aí Eduardo o que é que você tem tem visto nesses doentes ali na na ponta na eletroneurobiografia tenho visto basicamente dois grupos de pacientes um o povo que fica muito grave e respirador esse eu concordo com o que já foi dito aqui me parece para a neuropatia do doente crítico indistinguível da disseps com algum agravante da posição prono que eu acho que eles não estão sabendo proteger o paciente tão bem então a gente está vendo neuropatias focadas fibular unar plexo junto com a polineuropatia do doente crítico em pacientes que tem histórico de ter ficado prono no CTI então acho que é uma uma coisa para a gente prestar atenção e tenho visto também pacientes com quadros leves covid leve que desenvolvem parestesia sintoma como se fosse uma neuropatia periférica alguns tem alteração na eletroneurobiografia queda da amplitude dos sensitivos nos pés mas a grande maioria com eletroneurobiografia normal sensação de parestesia isso é bastante frequente paralisia facial periférica a gente tem visto bastante pós covid e uma coisa que me chamou atenção nesse tempo de até comentei isso com o professor Oswaldo nesse tempo de pandemia é uma quantidade enorme de pacientes desenvolveram neuropatias o nar no cotovelo e fibular na cabeça da fíbula eu estava associando ao pessoal que está trabalhando em home office em casa com a perna cruzada ou a mão na mesa o nar principalmente é esquerdo quer dizer direita no mouse esquerda na mesa só que acho que pelo menos parte desses pacientes pode ter tido covid assintomática ter um estado inflamatório que tornou essa compressão de nervo mais facilitou essa compressão sintomática de nervo porque não é comum cada mês a gente está vendo 5, 6 fibulares na cabeça da fíbula não era assim e o nar também está mais comum do que era antes então acho que essas neuropatias focais tem a questão de como se a pessoa fica em casa trabalhando em casa mas eu acho que alguns desses são covid que a gente não sabe que era covid um estado inflamatório mantido existe uma situação muito interessante que você não vai lembrar agora Eduardo que é chamada CIP que é polineuropatia accional idiopática crônica é uma condição que pega fibra fina ninguém sabe o que é e dói dói as plantas e as pernas então é o que nos dá hoje e quem chamou atenção pra isso até que achava que devia alguma coisa acontecer com uma virose foi o professor Piquet Thomas já falecido e é mais ou menos isso que a gente vê nesses pacientes com covid depois dessa fase de período inflamatório eles ficam acho que inflamados e há um sprout um brotamento dessas fibras razão pela qual eles persistem com esses sintomas sensitivos envolvendo fibra fina por isso que a eletromiografia acaba nem sempre mostrando alteração em fibra grossa importante afastar aquelas situações em que o indivíduo já era diabético dependendo da faixa etária mas o que nos preocupa muito é o paciente mais jovem é isso que a gente está vendo uma rapaziada com 40 50 anos com esse tipo de sintoma isso tem preocupado a gente daqui a pouco eu vou chegar para essa rapaziada de neurologistas mais jovens para perguntar a experiência de cada um deles nesse segmento até já sorriram as moças já sorriram imediatamente aliás hoje é o dia internacional da mulher parabéns a todas vocês que são mulheres excepcionais porque estudiosas que são e vejam que deixando de lado seus maridos e filhos estão participando de um bate-papo como esse para melhorar as condições e possibilidades não só de diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes então vocês têm concorrido o que seria de nós se não fossem vocês meus parabéns pelo dia internacional das mulheres Cristiane muito obrigado Cláudia eu sei que você batalha bastante Cristiane me diga uma coisa e aí como é que está essa história de sono tudo bem boa noite a todos para quem não me conhece eu sou Cristiane eu sou responsável pela parte de sono da UERJ também trabalho no Cardoso Fontes então com relação ao sono eu coloco a polêmica de novo porque existe já muitos estudos em 2017 saiu uma revisão aí sistemática relacionando hospitalização a queixas de sono né então não se sabe se é pelo covid mesmo ou se é pelo fato de você ter tido uma hospitalização onde você tem uma ruptura do teu ritmo circadiano até nessa nessa revisão de 2017 saiu na American Torax Society até seis meses depois você pode ter até 60% das pessoas com queixas de sono então quem foi hospitalizado então essa é uma é uma questão a questão da hospitalização o segundo ponto é com relação a nessa meta-análise que você mandou pra gente a prevalência de distúrbio de sono e de depressão e ansiedade é muito próxima então depressão foi 12% ansiedade 13% distúrbio do sono 11% então e queixas de sono são muito prevalentes em quem tem depressão e ansiedade então a gente precisa realmente avaliar se isso não é parte do quadro aí neuropsiquiátrico a outra a outra questão assim que também é importante falando um pouco da cefaleia e um dos distúrbios do sono que a gente precisa observar o bruxismo que pode dar uma dor principalmente miofacial e ele tem relação com ansiedade então se a gente está vendo aí um aumento aí da da ansiedade a gente precisa observar se esse paciente que está fazendo uma cefaleia prolongada que não tinha um histórico se isso pode estar relacionado também a um bruxismo eu acho que é um diagnóstico diferencial importante e para assim eu acho que uma coisa que vai ajudar a gente a jogar luz nessa questão dos distúrbios do sono pós-covid eu queria ressaltar aqui alguns trabalhos que estão acontecendo lá na UERJ e que eu acho que vão ajudar o pessoal da Pneumo está fazendo um trabalho muito legal de acompanhamento desde o início de pacientes pós-covid então eles estão separados e internados e não internados o trabalho do doutor Thiago Mafó já tem aí 167 pacientes e ele tem também visto que sintomas apresentaram na fase aguda e que sintomas apresentaram na fase crônica e dos sintomas neurológicos que ele já está vendo e a gente vai agora na neurologia lá da UERJ fazer também agora um acompanhamento desses pacientes mais de perto o esquecimento as queixas cognitivas foram as que estão aumentando aí no pós-covid porque cefaleia já tinha na fase aguda dor na fase aguda já se via como se fosse uma continuação agora a parte cognitiva as pessoas estão se queixando mesmo na fase mais tardia então é algo que a gente precisa observar com calma exatamente o que está acontecendo uma ex-residente nossa doutora Sara Martinelli também está fazendo uma pesquisa muito interessante ela está pegando só os casos leves e vendo as alterações neurológicas então eu acho que ela já está com 120 pacientes e eu acho que isso vai ajudar a gente a ver o que é da internação em si e aquelas pessoas que não internaram como é que elas estão evoluindo e nessa nessa corte que ela tem de 120 ela ainda não fechou o estudo mas ela já me adiantou que para distúrbio do sono mesmo ela só viu um caso de queixas novas após covid desses casos mais leves então é claro que a gente vai acompanhar aí de perto isso e a doutora Fernanda Chibantes também lá da UERJ da Pneumo está avaliando a parte de apneia do sono pós-covid então é o nosso nosso grupo lá da UERJ então quando eu tiver mais detalhes a gente pode voltar a conversar e eu vou também acompanhar agora acompanhar os residentes no ambulatório de neuro pós-covid lá da UERJ eu acho que seria interessante os serviços terem essa experiência para a gente poder trocar como é que está sendo em cada local esse acompanhamento acho que a gente que está na universidade tem que fazer isso mesmo mas essa é a razão desse bate-papo é um bate-papo uma conversa que a gente está tendo para saber o que a gente está vendo de que maneira porque como você referiu esse trabalho e que eu postei vários aí receberam quer dizer é um trabalho uma meta-análise muito interessante mas que a gente tem que ter a nossa própria experiência e vocês vejam quanta coisa já foi considerada além do que se tem aqui em termos da neurologia que o ladinho aqui o lado esquerdo é só a lista de manifestações neurológicas mas que nessa meta-análise os trabalhos que foram avaliados analisados não tinha uma casuística consistente bem estudada do ponto de vista neurológico esse foi um dos vieses desse trabalho mas de qualquer maneira é importante que chama a atenção para o problema e chamando a atenção para o problema está todo mundo querendo saber daqui a pouco de estudo no movimento tanto é que o Flávio está ali esperando o Marco Antônio daqui a pouco vai falar também o Arudo lá de Salvador vai tecer algumas considerações enfim mas antes disso vamos falar um pouquinho de doença desmierinizante e eu vou começar com a pessoa que tem atuado nesse período da pandemia lá no ambulatório que lá da UF que é a Natani e a Natani está ligada aí Natani? deixa eu ver se a Natani Oi professor está aqui tudo bem minha querida tudo bem a Natani tem acompanhado e é um trabalho desenvolvido também pelo Gutenberg que nós estamos acompanhando e como é que tem sido essa evolução desses pacientes com doença desmierinizante ao longo desse período no período aqueles poucos que tiveram no período do pós-Covid eu gostaria também de ouvir aí a Fernanda de novo se ela já chegou em casa ou não se estiver no lugar seguro seria ótimo e depois lá para o finalzinho nós vamos ter um bate-papo sobre a Neurologia Transnacional com a professora Sonisa então já vou anotando aí porque tem coisas muito interessantes que a gente vai ter que discutir o futuro desses doentes também a Carolina Ramos se depois puder nos contar alguma coisa do fundo de olho que é das manifestações oftalmológicas tardias desses pacientes seria muito interessante vamos lá Natânia tudo bem gente boa noite desculpa minha câmera minha virgem não está muito boa obrigado pelo convite professor então o que a gente lá no início da pandemia os nossos pacientes com doença desmierinizante era uma grande preocupação tanto que a gente sabe que algumas infecções podem ser um trigger para doenças desmininizantes como porque os pacientes são imunos suprimidos e a gente ficou com medo deles terem uma uma doença mais grave por conta disso e a gente viu agora já depois de um ano de pandemia é que esses pacientes não parecem ter nenhuma manifestação mais grave do que os outros pacientes independente da sua droga independente da medicação de uso apesar de ter um ou outro relato de alguns pacientes que foram um pouco pior mas tudo até agora parece estar muito associado ao PUNC e ao EDSS prévio desse paciente então pacientes com mais comodidade com uma forma progressiva que já apresentavam restrição ao leito ou uma disfagia evoluíram um pouco pior que a COVID-19 não diretamente relacionado à imuniticação sobre alguns casos a gente vê alguns relatos de casos algumas experiências de alguns profissionais com trigger de doenças desfilinizantes após COVID-19 e alguns outros casos que a gente vê o paciente com COVID-19 desenvolve um sintoma neurológico e quando a gente vai fazer uma ressonância a gente vê algumas razões típicas de imunização só que por exemplo um paciente que acompanha de perto que foi exatamente esse caso a gente também vê algumas imagens que pareciam assim antigas então será que a COVID-19 foi um trigger para um surto clínico mas na verdade os pacientes já tinham alguma atividade inflamatória prévia ao COVID-19 até agora não tem nada que tem definido que a COVID-19 seja um gatilho importante para o desenvolvimento de doenças desminilizantes e por fim o que a gente outro medo outra ressalva foi a questão das vacinas como seria a vacinação dos pacientes a gente já sabe que até o momento as vacinas liberadas aqui são de vírus inativado ou de vetor pelo adenovírus elas não tem problema nenhum dos pacientes imunosprimidos só que algumas medicações a gente tem que ter uma cuidado não para a segurança desses pacientes a não ser como qualquer outra pessoa da população como qualquer outra vacina que a gente já tenha atenção mas a gente tem que tomar cuidado para a eficácia dessa vacina principalmente os pacientes de anticelevinos de alintuzumab e aí a gente tem que tentar ridícula a berbina porque a gente tem que tentar organizar as medicações ou a infusão o melhor momento da vacinação para a gente tentar otimizar essa resposta eu acho que é isso então tirando alguns poucos relatos de casos a gente não vê a covid como trigger para essas doenças e então poucos pacientes têm evoluído de forma pior maravilha Gutenberg não sei Show acho que boa noite pessoal boa noite Natane pessoa desculpem os trajes aqui que eu estou dentro do hospital hoje mas eu não podia deixar de prestigiar a sessão mas a Natane resumiu muito bem todas as nossas preocupações desde o início da pandemia e com relação aos sintomas que eu estava ouvindo aqui o pessoal relatando os sintomas gerais relacionados a esses pacientes é claro que a gente vai ter que fazer o seguimento mas uma coisa que eu tenho observado a Natane pode falar também a respeito o restante do pessoal do ambulatório seria com relação à intensificação da fadiga a fadiga que já é um sintoma invisível da esclerose múltipla que já perturba muito os nossos pacientes a gente tem visto essa questão relacionada e a questão cognitiva também que mais recentemente tem sido uma das nossas preocupações esses pacientes tem reclamado também só um parênteses que você tocou num assunto importante dessa meta-análise que é exatamente a fadiga 58% dos pacientes dessa meta-análise quer dizer a meta-análise envolvendo para aqueles que entraram depois envolvendo 47.910 pacientes foram incluídos nessa meta-análise razão que motivou esse nosso estudo aqui e de 18.241 trabalhos envolvidos apenas 15 preencheram os critérios de inclusão ou seja e a fadiga foi um elemento importantíssimo quer dizer fadiga é a grande tradução da condição quer dizer do ser inflamado né da condição inflamatória várias suas condições neurológicas o Rafael Liden conhece muito bem isso o Haroldo também dos indivíduos apresentarem fadiga durante um longo período quando esclerose múltipla em várias doenças imunomediadas né então você está chamando a atenção para o fato da maior importância porque isso eu queria saber esses doentes tem ficado muito fadigados ou não ou passam depois a ficar mais fadigados do que já eram pela própria condição de venizante central exato a fadiga já muitas das vezes é um sintoma que é muito negligenciado né pela questão de realmente ser um desses sintomas ditos invisíveis né mas dentro da esclerose múltipla é super presente e os pacientes que tem que tem sido né infectados pela covid eles têm se queixado de uma intensificação da fadiga e muitas das vezes também aqueles pacientes que não apresentavam fadiga como um componente mais importante da doença anteriormente tem reclamado também e aí entra também um segundo aspecto né porque tem a questão também da alteração psicológica que muitas das vezes os pacientes estão submetidos né então são pacientes que tem uma prevalência de transtorno de ansiedade depressão muito alta também e fora a suspensão das atividades físicas também que contribuem para esse tanto para a questão psicológica quanto para o aumento da fadiga mas tem sido um relato bastante comum nesses pacientes né a gente tem visto a gente tem visto bastante inclusive dos que não se queixavam anteriormente e o que você tem feito para a fadiga nesses pacientes que tiveram covid e o que você tem feito assim a gente a gente tem na verdade né pequenos estudos relacionados a terapia para a fadiga na esclerose múltipla o principal dele está relacionado a amantadina que é geralmente o que a né o que a gente usa né e a gente tem a gente também tem uma pequena série com com está vigília né um medicamento que a gente costuma utilizar mas também também em menor grau e a gente acaba por indicar muito hoje em dia que até um conceito que mudou mais recentemente né não querendo entregar a idade de ninguém mas antigamente a gente acabava recomendando que esses pacientes economizassem energia no dia a dia né e depois a gente percebeu que é justamente o contrário né quanto maior for o preparo desses pacientes melhor a atividade física tem ajudado bastante nesse sentido nos que não tem nenhuma contraindicação João você tem visto o João tá ligado aí ou tá tomando conta dos dois bebês aí tem João o João ou o Henrique o Henrique são cinco meninas então então vocês poderiam colaborar aí com a Tani e com enquanto o pessoal enquanto o pessoal conecta mestre é só chamar atenção né porque a gente tem tem começado né a ver casos pós covid ou pós vacinal né e a gente tomar muito muito cuidado com relação a estabelecer esse nexo causal ou não né muitas das vezes a gente tem visto mais coincidências do que qualquer outra coisa né e até no sentido que o pessoal falou de estimular a vacinação e tudo mais é muito importante que a gente esclareça esses casos enfim é que a gente coloque tudo como como verdadeiramente é perfeito alguma outra consideração quanto a doença derminizante já que o Henrique não entrou nem o João possivelmente está cuidando da garotada como havia referido e deixa eu ver aqui os colegas poderiam contribuir aqui Carol Caroline Ramos a Carolina Ramos que é a nossa colega neurooftalmologista todos vocês conhecem muito bem Carol você está ligada? ou só está só está com ah gostei de ver tudo bom? tudo bem obrigado por você estar participando e me digo uma coisa você tem uma experiência enorme inclusive com o grupo que acompanha você que avalia esses pacientes já vem avaliando há algum tempo vocês têm visto alguma alteração fundoscópica pós-covid quer dizer pós é quadro agudo ou seja meses ou até alguns meses depois ou poucas semanas depois? a gente tem visto na verdade sim aquele trabalho que a gente viu dos pacientes hospitalizados que a gente procurou alteração retiniana fundoscópica a gente viu que dos 25 que a gente avaliou 3 tinham alterações fundoscópicas daquele estilo de alterações isquêmicas de retina exudatos microangiopatia retiniana então algo bem raro foi em alguns pacientes que tiveram intercorrências alterações renais distúrbios da parte de homestasia distúrbios hematológicos inclusive então foram os pacientes mais graves que apresentaram as alterações retinianas e foi bem pouco o que a gente encontrou no trabalho mas eu tenho visto assim no consultório hipertensão intracraniana trombose papiledema tenho visto algumas neurites óticas pós-covid em torno de um mês depois do covid já vi duas que mais de alteração retiniana não vi nenhuma pós-covid de no consultório dessas isquemias e acho que fica mais por aí mesmo mais trombose venosa cerebral e com papiledema e neurite ótica então uma pergunta que eu fazia a você algumas vezes quando eu estou fazendo fundo de olho em muitos pacientes com história de cepaleia ou mesmo anosmia eu estou fazendo fundo de olho e acho que caramba estou achando que é uma fungicência venosa entendeu é borras um pouco imprecisos você vê que de vez em quando encaminho para você avaliar no contexto quando o quadro clínico é mais complexo sabe que me preocupa eu fico um pouco preocupado no segmento desses doentes não sei realmente o que pode vir a acontecer tanto é que eu procuro fazer um follow up mais estreito eu solicito que eles me informem e é lógico que falaram muito aqui sobre a questão da ansiedade que isso pode desenvolver como a Cristiane chamou a atenção mas de qualquer maneira isso preocupa você tem visto às vezes até que ponto eu posso considerar numa fundoscopia direta que nós fazemos o neurologista faz dessa maneira que ele não dilata então a gente tem que ter um cuidado maior aí ou você acha que essa conduta a gente esperar um pouquinho mais vale a pena desculpa não consegui entender esperar você diz para o acompanhamento é porque a gente fica quer dizer não existe uma clínica exuberante que me diga o cara tem hipertensão intracraniana não são sintomas um pouco mais vagos e com isso você faz o fundo de olho e tem lá uma turgencência venosa quer dizer até que ponto eu posso considerar isso quer dizer a conduta que eu tenho é de acompanhar clinicamente sim e até eu referi quando eu tenho muita dúvida eu chego no caminho para você é na realidade é vocês têm visto numa uma avaliação porque como ele de vocês é muito maior vocês têm visto essa turgencência denosa às vezes uma papilla um pouco um pouco imprecisos vocês têm visto isso nesses pacientes muito pouco Oswaldo e assim quando tem dúvida vale a pena fazer uma avaliação pelo menos um campo visual periférico de Goldman simples só para ver se tem alguma realmente alguma perda algum aumento da mancha cega alguma perda periférica que aí já tira bastante da dúvida se você acha que a clínica não está não está favorecendo não tem cefaleia não tem os outros sinais de hipertensão intracraniana e tem alguma dúvida no fundo de olho é fazer um campo acho que já ajuda bastante se não quiser fazer uma investigação completa Ótimo Henrique obrigado mesmo Henrique você agora deixou as crianças dormindo as cinco meninas já estão dormindo como fala você tem visto eu estava perguntando com o Gutenberg a Natani que está batendo é um bate bola e você tem acompanhado algum desses pacientes com então na verdade as observações da parte de neuroimuno eu sigo bastante o que o Gutenberg e a Natani já comentaram mas ainda sobre esse grupo sem querer me estender muito queria até comentar um outro aspecto mais do que sintomatologia alguma coisa de manejo manejo típico de consultório esses pacientes muitas vezes são jovens imunossuprimidos e eles estão uma vida laboral ativa e muitos deles seja por demanda do trabalho ou porque não aguentam mais ficar em casa alguns estão começando a insistir mas olha não dá para sair um pouco e aquilo ou pequenas viagens não sei o que e esses são pacientes imunossuprimidos então assim até ouvir a opinião do grupo aí depois sem querer mudar muito a pauta mas vocês têm observado alguma coisa nesse sentido vocês têm recomendado é claro que assim sempre recomendo evitar o isolamento ao máximo fazer o isolamento ao máximo mas principalmente depois que vão começar vacinando não está tão em massa ainda mas acho que essa vai ser uma coisa pertinente de consultório viu a sua opinião de vocês rapaziada Gutenberg Natani vocês querem ter alguma consideração é isso isso é uma dificuldade que a gente tem tido de maneira geral não somente com com os pacientes imunocomprometidos a pessoa tem os filhos mais mais novos deve estar passando por isso o restante é do pessoal mas a gente acaba recomendando o isolamento para esses pacientes mas realmente principalmente por serem pacientes jovens numa fase economicamente ativa enfim está cada vez mais complicado de segurar esses pacientes e muitos nesse sentido já estão fazendo solicitações no tocante a fila de vacina então eles estão preocupados ali qual o lugar que eles vão ter na fila de vacinação né se eles vão entrar como pacientes com comorbidades ou se eles vão depois dessa fase já nesse sentido de querer afrouxar um pouquinho a questão do isolamento perfeito vamos agora então partir para um outro segmento que o pessoal fica esperando muito né isso há 100 anos atrás mais um pouquinho durante a gripe espanhola entre aspas mas a gente sempre ficava guardando a possibilidade eu me lembro muito bem na estruturalurgia quando se falava da síndrome Parkinsoniana pós-encefalite e era sempre nas nossas aulas a gente ouvia falar isso e essa expectativa sempre houve com a fase da de zika quer dizer em relação às viroses recentes e esse passa a ter um tema muito interessante quanto a questão da neurodegeneração e aí eu perguntaria a Carolina Vittar inicialmente e a Karina Lebeis se vocês que estão aí porque essa rapaziada é atuante está na na linha de frente vendo os pacientes quer dizer tem idos ambulatórios de duas instituições e assim por diante vocês têm visto alguma coisa nesse sentido algum paciente com algum distúrbio do movimento ou déficit cognitivo que se faz eu digo depois da fase aguda perfeito quer dizer na covid tardia ou prolongada Carol e Karina vocês têm visto ou não? Bom boa noite a todos eu particularmente como o professor falou eu estou em dois hospitais universitários e a gente está retomando os atendimentos ambulatoriais de massa agora então eu estou na expectativa de que a gente ainda vai ver muita coisa não tive a experiência de ver nenhum distúrbio de movimento acontecendo tive a experiência de ver pacientes que tem distúrbio cognitivo prévio referindo piora não o paciente mas a família com piora comportamental associada mas isso também pode se atribuir ao isolamento social a mudança de rotina e tudo isso mas eu estou bem curiosa para ver o que os pacientes com quadro demencial de longa data previamente vão sofrer com toda essa com todo esse período de isolamento e os que tiveram covid saber se vai haver uma piora cognitiva concreta eu não tenho essa experiência ainda porque a gente está retomando os ambulatórios agora paulatinamente eu tenho a mesma experiência que os outros colegas já referiram de pacientes com complicações neuromusculares uma coisa interessante em analogia ao pessoal da esclerose múltipla eu tenho uma corte de pacientes com miastenia no Gafre de quase 20 pacientes eu não tive nenhum paciente que evoluiu mal muito pelo contrário todos com formas bem leves da doença então a gente também tem que entender o que acontece nesses pacientes imunosuprimidos cronicamente se isso pode ter algum papel não sei a impressão da Karina em relação a isso Karina Boa noite a todos professor obrigada pelos parabéns pelo dia da mulher peço desculpas se meu áudio cortar mas é porque a minha internet está um pouquinho ruim fico feliz de estar participando desse grupo com todos eu tenho visto sim alguns casos de déficit cognitivo e não só de déficit cognitivo mas de alteração de atenção então a gente tem até um relato de um médico lá do hospital um cardiologista super muito ativo e que ele teve covid e começou se eu não me engano um mês após com uma alteração de atenção e que persistiu durante um bom tempo alguns pacientes com alteração de função executiva a gente tem visto também e o que eu tenho reparado é que não tem uma correlação com gravidade então a gente tem assim eu tenho visto alguns pacientes mais jovens não só lá na Unirio mas também no consultório pacientes jovens com alteração cognitiva marcada assim o paciente refere a relação temporal entre o covid e o início desse déficit cognitivo e sem relação com gravidade da infecção por covid então alguns pacientes com sintomas que nem chegaram a internar e com sintomas leves de covid e que tem essa alteração naqueles pacientes que internam e que fazem uma infecção por covid grave eu acho que de certa maneira a gente pode até entender essa correlação com o déficit cognitivo pós porque tem o estado inflamatório então correlacionando com outras situações infecciosas daquele paciente que evolui com SARA com pneumonia grave com sepsi grave que tem diversas alterações de citocinas inflamatórias e de alteração da perfusão de vaso de vasodilatação isso a gente até entende que possa gerar um déficit cognitivo pós tempo de ventilação mecânica prolongada mas naqueles pacientes leves eu não esperaria essa alteração e a gente tem visto muito isso e não só lá na Unirin como também no consultório fora isso os distúrbios de comportamento psiquiátricos que como bem a Carol falou é difícil a gente separar isso da infecção por si só ou por toda a consequência de isolamento e de preocupação que tem sido gerada em torno disso e o que me chama muita atenção tem atendido muito pacientes com fadiga e que persiste e que persiste o mais importante é isso eu acho que são casos leves ou seja na fase aguda não tem uma infecção importante mas que pós e fase crônica tem uma limitação importante inclusive impactando na qualidade de vida então tem percebido muito cognição a fadiga e uma outra coisa que queria aproveitar para finalizar assim a minha fala é que eu tenho observado nos pacientes com alteração de olfato eu tenho percebido uma relação em crise se é que a gente pode dizer assim então tem uma paciente de consultório que tem alteração uma parosmia e que ela refere que isso aparece em crise então ela não tinha essa alteração prévia e ela refere que persistentemente em situações ela sente um cheiro de cigarro que ela descreve como sendo de cigarro então queria já finalizar e deixar como uma pergunta para os participantes se alguém tem uma experiência se tem sido observado esse comportamento em crises de alteração ou se seria uma questão persistente crônica obrigado professor perfeito então eu disse que ia começar com as mais jovens mas vai começar falando de degeneração neurodegeneração então nós temos agora vamos ouvir três colegas que militam na área o professor Marco Antônio agradeço ao Marco Antônio a participação com o Rosco hoje Flávio e o Aron do Bacelar que deve estar ligado lá em Salvador e depois perguntar até se ela quer falar alguma coisa sobre a questão das epilepsias aí em Salvador também e no final depois a gente vai ouvir as considerações do Rafael do Pedro Moreira em geral são clínicos de experiência e vamos considerar os aspectos de neurologia translacional para a gente entender essa história toda e resumir a parte dessa integração com a neurologia translacional com a professora que acioniza Leão então quem gostaria de começar é o Marco Antônio o Flávio está há mais tempo o Marco Antônio chegou agora então Flávio vamos lá o que você tem visto em termos de neurodegeneração estudo do movimento comprometimento cognitivo você tem modificou um pouco esse perfil você tem visto mais esses pacientes depois de covid tem uma piora é considerável como é que isso tem se comportado a experiência sua é importante do Marco Antônio também do Aronio também Oswaldo boa noite a todos obrigado pelo convite no início da pandemia existia uma preocupação muito grande em relação a dois aspectos na área de estudo de movimento a primeira pergunta que se fazia é o seguinte será que a doença de Parkinson é um fator de risco para desenvolvimento de covid de formas graves de covid e o segundo ponto que foi colocado é o surgimento de Parkinsonismo pós-encefalítico então essas duas coisas eram preocupações no início da pandemia recentemente na movimento desordem society o próprio professor Batia ele fez um editorial bastante interessante que eu sugiro assim quem quisesse debruçar sobre esse tema leia e ele faz uma revisão sobre esses estudos assim não existe nenhuma evidência clara de que realmente os pacientes com doença de Parkinson eles têm uma incidência maior do que a população geral de covid eu acho que esse é o primeiro ponto e uma outra coisa muito interessante que até eles colocam nesse próprio editorial já em março eles colocavam que será talvez existisse algum isso obviamente ainda é especulativo se existe algum mecanismo dopaminérgico principalmente relacionado a algum tipo de droga que possa proteger os pacientes com doença de Parkinson em relação ao covid por exemplo o uso de amantadina isso foi questionado em alguns em alguns trabalhos então esse editorial eles falam isso e outros trabalhos também tem mostrado realmente que a incidência em si nesses pacientes não é aumentada o que acontece e é um trabalho também muito interessante do Roberto Tilha foi publicado bem recentemente uma experiência com mais de 140 pacientes com doença de Parkinson é que realmente naqueles pacientes que tem a doença que tem o covid eles evoluem realmente com deterioração motora cognitiva e piora principalmente da fadiga nesses pacientes então parece que a fadiga é um sintoma bastante prevalente como síndrome pós-covid em pacientes com doença de Parkinson e eu acredito que os mecanismos sejam múltiplos um deles é o que o próprio Ivan disse no início o processo inflamatório esses pacientes já tem um limiar mais baixo para surgimento de fadiga e obviamente a questão toda do descondicionamento físico que esses pacientes passam e uma outra coisa que chama-se bastante atenção é o fato desses pacientes muitas vezes por ter uma síndrome inflamatória aguda febre desidratação é a mudança da farmacocinética das medicações então o médico tem que estar muito atento para isso porque muitas vezes esses pacientes eles podem piorar o quadro de delírio ou eventualmente desautonômico etc por uma alteração aguda seria uma alteração inflamatória como qualquer outra alteração que acontece no quadro de uma infecção no paciente com doença de Parkinson e um outro ponto interessante também é que parece realmente que o subgrupo desses pacientes que tem o que a gente chama de MCIPD seria o transtorno cognitivo leve associado à doença de Parkinson em algum momento eles convertem para quadros demenciais obviamente que existe uma especulação por trás disso a gente não acredita que talvez não seja um efeito direto do vírus mas talvez um efeito para infeccioso num cérebro já frágil um processo que a gente observa em pacientes com demência com outras condições que tem que eventualmente evoluem e piora a cognitiva no contexto de uma infecção aguda mas a questão da fadiga realmente é uma questão muito prevalente nesses pacientes e por incrível que pareça a evolução em si desses pacientes não me parece pelo menos na experiência que eu tenho lá no fundão com mais de 150 pacientes no consultório também com um número grande de pacientes a evolução em si da doença ela não é diferente de uma evolução de um paciente que tem uma condição neurológica e que realmente tem um quadro de infecção sistêmica entendeu então esses são os principais pontos eu queria deixar aqui para o doutor Haroldo Bacelar passar a bola para ele sobre um aspecto recentemente eu assisti um excelente webinar que foi promovido por ele ele convidou o professor Andrew Lees e o professor Michael Zandi lá do Queen Square para falar sobre neurocovid e esses assuntos eles foram bastante discutidos no cenário da neurologia geral mas também nos distúrbios do movimento e falou-se bastante da questão do parkinsonismo pós-encefalítico que é uma questão que na opinião é que a gente vai ter que ficar observando no transcurso do tempo me parece razoável todo paciente jovem que abre um quadro de parkinsonismo sem uma explicação maior que a gente pense na possibilidade ou investigue mais a fundo a questão do covid eu acho que isso é razoável a gente ainda não tem informações ainda sobre isso isso é um conhecimento que vai ser construído no transcurso do tempo mas eu queria ouvir também o professor Aroudo tecer esses comentários ele realmente fez um webinar recentemente sobre isso que foi muito interessante um webinar internacional que o Lista Ava e o Onzand lá do Queen Square também estavam presentes Oswaldo então posso falar alô não estou lhe ouvindo Oswaldo seu microfone está desligado desligado olha o Flávio já falou muito bem quer dizer primeiro Oswaldo a primeira coisa é o seguinte eu vou lhe parabenizar por essa reunião estou aprendendo aqui eu acho que é importante isso você vê a opinião dos colegas eu não recebi essa meta-análise vou precisar que você mande para mim depois eu te mando aqueles que não receberam depois eu vou deixar meu telefone no final que eu mando para o zap que eu faço recadinho para vocês é mas foi muito interessante primeiro eu concordo que a doença é muito mais inflamatória do que o próprio vírus mas o que o Flávio falou é verdade nós fizemos um webinar e o que eu observei nesse webinar foram opiniões um pouco de apesar de eles trabalharem juntos com o Liss foi o seguinte o Liss falou sobre a encefalite letárgica né e realmente existia um ele ele não relacionou muito com o que se pensou naquela época que pudesse ser relacionado com a a gripe espanhola e tal ele ficou não em cima do muro e a impressão no final de tudo foi exatamente o que o Flávio falou nós vamos ter que ficar na expectativa eu acho que nós temos algumas coisas aqui minha opinião agora nesse grupo ela é um pouco enviesada pelo seguinte eu não eu não estou na linha de frente né não estou na linha de frente por outro lado o São Rafael o hospital que eu trabalho e foi o hospital que mais atendeu covid na Bahia ele foi dominado todo o grupo pelos infectologistas né e eu sem querer falar do do colégio dos infectologistas mas ele não tem a perspicácia a capacidade de perceber coisas pequenos detalhes né eu vou contar um caso eu vi uma pessoa uma paciente jovem 38 anos que chegou pra mim com quadro cognitivo uma bradicinesia importante uma bradicinesia importante um leve tremorzinho eu diria assim começando um Parkinsonismo mas era mais alguma coisa ela tinha também um quadro cognitivo foi o que me motivou inclusive a procurar essa webinar criar essa webinar essa paciente quando eu mandei de volta pra um colega infectologista pra ver um detalhe né o pastor pulmonar que tava muito comprometido e tal essa doente não voltou porque eu soube que ela disse não não tem nada neurológico não é psicogênico e tal então eu acho que nós vamos ver esses pacientes mais adiante porque eles estão com muito medo de ir pra ambulatório sobretudo os mais idosos né eles estão com medo de porque o nosso ambulatório é dentro do hospital o hospital São Rafael hoje tá com quase 100% de ocupação nos leitos de UTI e estão muito cheios de doente grave morrendo muita gente com COVID então eles têm medo então minha minha opinião um pouco enviesada eu vi um caso desse né que eu acho que foi depois de COVID e não foi muito tempo não foi coisa assim de um mês e meio depois dela ela ter a doença um mês e meio dois ela passou a ter uma alteração cognitiva que chamou a atenção ela não conseguia mais lidar com os filhos pequenos uma mulher de 38 anos e no exame neurológico ela tinha uma bradicinesia importante um leve tremor e eu não tenho dúvida que isso foi depois de COVID agora se ela já tinha essa predisposição a gente não vai saber uma coisa interessante também um caso que nós vimos aqui que não tem nada a ver agora com isso com doença degenerativa uma encefalite que nós vimos aqui e que a paciente só tinha o exame positivo no LICOR PCR e o resto dos exames normais inclusive imagem LICOR com celularidade normal no PCR positivo e essa paciente até hoje ela está com cefalite abriu um quadro com está de mal epilético e ela está hoje desenvolvendo um quadro demencial depois de muito tempo ela começou a ela antes ficou muito um quadro de ansiedade muito grande e tal é idosa e agora eu não sei se esse quadro é demencial porque isso foi logo no início quase um ano já que ela teve essa doença eu queria discutir esse caso por fim Oswaldo eu queria uma opinião vocês que lidam com doença desmielinizante eu já tomei minha decisão mas foi o seguinte um paciente com CIDP a impressão é que é esse que você falou com fibras finas e tal foi depois de zika três anos atrás um idoso de 82 anos ele me pergunta o seguinte primeiro devo me vacinar segundo se eu me vacinar com que vacina certo isso foi uma pergunta eu queria colocar isso para você essa pergunta é feita a todo instante toda hora recebe o zap entendeu aquele chikungunya que inclusive era paciente de um grande professor de urologia da UER grande amigo Oswaldo só para lhe interromper mais um minuto eu sei que por exemplo a vacina da Oxford houve um caso lá nos Estados Unidos foi na Inglaterra de um quadril alienizante grave que eles rotularam como uma mielite e isso me fez eu decidir se tiver que tomar alguma toma a Coronavac pelo menos não tem esse relato mas eu queria ouvir vocês aí eu tomei da Oxford não estou com medo nenhum eu aviso a todos os pacientes que devem tomar a vacina porque morrer de covid é pior sim mas nesse caso o paciente tem um CIDP ativo ele está com sintomas ainda eventuais fazem imunoglobulina de tempo em tempo e aí qual das duas você faria? eu vou dizer uma coisa para você eu diria para fazer você sabe porque se você não fizer é pior não eu sei a mortalidade é pior é melhor você ter um CIDP piorado do que uma morte agora eu pergunto qual a vacina que você vai fazer olha Flávio desculpe eu não poder lhe responder adequadamente porque a mesma dúvida eu acho nós vamos ter que esperar na verdade eu acho que é melhor fazer a vacina porque se você já tem o diagnóstico é mais fácil você contornar a questão da resposta e perimune o seu paciente se eventualmente ela vier a ocorrer pela vacina a Camila que participaria mas ela está com a orenê novinha e aqui está se justificando inclusive aqui no celular recentemente teve um caso do aparecimento de uma condição desmininizante quer dizer é o caso de esclerose múltipla de uma moça que tomou vacina mas na verdade é a mesma questão lá de lá na Inglaterra é a questão da casualidade na verdade ia desenvolver mesmo e tomou a vacina que foi mais um elemento de precipitação e acabou eu depois posso mandar para você um vídeo muito interessante de um dos grandes nomes da imunologia que é um professor lá da Mayo Clinic e ele discute muito essa questão do desenvolvimento quer dizer da situação hiperimune que você pode estar diante de um agente por exemplo o Sars-CoV-2 entendeu e nessa situação hiperimune você tem que fazer um imunizante entendeu ele já tomou a vacina viu não teve nada já tomou a vacina já tomei a vacina uma dose realmente não piorou nada então eu acho que a gente deve fazer a vacina Marco Antônio cadê Marco Antônio Marco Antônio Marco Antônio tudo bom tudo bem Marco Antônio vocês estão conseguindo me ouvir estou te ouvindo chegou de viagem obrigado aí por participar eu até perguntei aos colegas antes que já estavam aí entendeu e você deve ter ouvido já as considerações do Flávio do Haroldo e todos nós aqui estamos num bate-papo é uma pena que não tenha um chopinho para a gente poder conversar mais à vontade mas se Deus quiser em breve teremos porque nesse estudo de meta-análise que foi feito o estudo é muito interessante mas eu vou dizer uma coisa nós discutimos de um modo muito mais aprofundado no segmento neurológico do que foi apresentado aqui nesse gráfico em que basicamente o que diz respeito às manifestações neurológicas não foram tão bem analisadas nessa meta-análise Marco Antônio a tua experiência nesse período agora pós-covid o que você tem visto dos seus pacientes o que você poderia acrescentar e certamente cada um de vocês trouxe informações preciosas para todos nós em primeiro lugar eu queria agradecer o convite me desculpar pelo atraso que eu desci a serra ainda peguei um engarrafamento monstruoso para conseguir chegar então as primeiras falas eu não consegui ouvir mas fiquei muito feliz em ver Karina o professor Bacelar o Flávio nos seus comentários e o professor Bacelar colocou uma coisa que é uma espécie de divisor de águas a gente lê um mar de artigos e uma série de coisas e é capaz de ter algumas conclusões a gente está num período muito complicado e vê que é difícil você comparar os métodos dos trabalhos as metodologias são totalmente diferentes a gente fala em manifestação neurológica e vai ler o artigo como eu vi um que é excepcional que vou até citar aqui rapidamente sobre vesículas extracelulares e uma das críticas que os autores fazem a si próprios a si próprios é a falta do exame neurológico aquele paciente foi avaliado numa emergência ou pelo intensivista ou em alguma outra situação um exame neurológico muito pobre geralmente tem algumas escalas alguma coisa nesse sentido mas você fica às vezes querendo saber alteração cognitiva que alteração cognitiva exatamente é essa alteração cognitiva tem várias foi citada aqui a questão do parquistanismo e tal eu assim me interessei por isso eu faço isso como o Flávio faz a gente gosta é interessado por desordens do movimento e assim os primeiros trabalhos mostravam que não havia correlação ou começaram a colocar os pacientes com uma evolução grave que seriam os mais idosos que já tinham alteração cognitiva enfim aí surgiu um primeiro caso de parquistanismo na fase aguda da doença não foi pós-covid e esse paciente tinha um parquistanismo que nada tinha a ver com doença de parquistan porque ele tinha um parquistanismo mas tinha mioclonia e o opso-mioclonus esse paciente eu não sei qual foi o segmento dele eu tentei acompanhar e não vi mais discussões sobre ele posteriormente descreveram casos em casos de um paciente que teve alteração até no pé de escanto em florodopa tinha alteração nos núcleos da base e melhorou com agonista dopaminérgico e biteridema e posteriormente vieram outros que tiveram uns três ou quatro casos que manifestaram mais tardiamente ou seja eles tiveram a infecção na fase aguda e vieram manifestar a doença depois de um mês dois meses agora o que é isso exatamente eu não sei pode ser como foi comentado anteriormente que esses doentes tivessem já uma perda exuberante da substância negra lá de 50 60% mas ainda não manifestavam os sintomas e a infecção foi um gatilho para uma maior perda neuronal e eles terem a manifestação mas anatomicamente o que a gente vê nos estudos anatomopatológicos que o mesencefalo é uma região do tronco que é um pouco menos afetada do que a ponte e o bulbo talvez essa seja uma das explicações para a gente não ter tanto parxionismo pelo menos por enquanto mas eu tenho cá minhas dúvidas que a gente não vai ter no futuro e muitas dúvidas acho que como todas existem vesículas extracelulares que são pelo menos no exterior são fáceis de serem avaliadas e que funcionam como fotos ou filmes do que está acontecendo com a escela isso já foi avaliado na doença de Alzheimer como um fenômeno para comprometimento cognitivo do HIV então são vesículas são micro vesículas onde você tem depósito de beta-amiloide neurofilamento de cadeia leve o senhor que gosta de neurofilamento tem isso tem depósito de proteína tal proteínas inflamatórias então você avaliando essas vesículas você reconhece como são essas pessoas e há casos que por exemplo de doença de Alzheimer que acompanharam pacientes com isso é que se viu que essas vesículas tinham alteração beta-amiloide e que depois esses doentes desenvolveram o déficit cognitivo mínimo e depois doença de Alzheimer então se propõe se sugere que isso possa ser um marcador e talvez isso possa ser um marcador agora na COVID para a gente acompanhar esses pacientes será que vão ter Parkinson ou não vão ter ou o Parkinsonismo que é o melhor termo porque aí teria uma causa robusta que é o vírus e isso a gente não vê ainda na prática os distúrbios do movimento que eu vi me trouxeram vinculados à COVID eu tenho visto pouquíssimos pacientes né tive um distanciamento social grande porque são hipertenso grave tem intolerância à glicose mas foram situações que as pessoas vinham como se tivessem distúrbio do movimento por causa da COVID e não eram por exemplo acabei de examinar e estou acompanhando uma moça uma estudante de medicina que tem um tremor um tremor essencial ela percebeu que teve COVID e aí você tendo tempo para conversar com a pessoa você percebe que ela já tinha um tremor anterior só que com a COVID aquilo se tornou mais exuberante então eu não posso dizer que ela teve tremor aquele tremor é devido à COVID ela percebeu melhor isso pela COVID é tive recentemente um caso que vi de Coreia também e se alegou ser por COVID e não tinha relação nenhuma com a COVID era por medicação a Coreia é medicamentosa então essas coisas ainda estão no início e estão difíceis de se reconhecer e quanto às outras doenças degenerativas os outros exemplos tipo a doença de Alzheimer e tal o que a gente tem visto são bestos cognitivos eu recente vi um amigo meu ele é amigo meu é um sujeito que faz cognição e que está com essa questão que foi levantada uma disfunção executiva o sujeito trabalha com cognição e tem dificuldade agora como é que ele vai ligar o carro dele era uma manobra muito fácil então essas questões a gente tem visto com uma desatenção também e com uma fadiga que é uma manifestação neurológica fadiga física e mental e está ligada pode estar ligada a gente verifica a ligação disso em várias questões várias situações a distúrbios cognitivos então o que a gente sabe na verdade como acho que todo mundo coloca é muito pouco a gente precisa acompanhar essas pessoas por mais tempo mas existem substratos que nos mostram um futuro sombrio quer dizer a gente agora entende que o vírus pode afetar diretamente o neurônio por exemplo os astrócitos pela neuropelina 1 existe capacidade do vírus entrar no astrócito e trabalhos que viram existe um trabalho brasileiro enorme sobre isso muito interessante foi publicado no final de 2020 com astrócitos gerados por célula-tronco eles viram isso em cultura de neurônios e astrócitos e viram essa invasão e compararam depois a outros pacientes cultura de pacientes também e compararam com ressonância de pacientes e já está se verificando diminuição e aumento volumétrico em determinadas regiões como a região óbito frontal então existem alguns marcadores já que a gente vê de imagem possibilidades celulares e tal e talvez mostrem que o buraco é mais embaixo talvez daqui a algum tempo a gente vá ainda sofrer muito dessa doença eu agradeço a você Marco Antônio porque exatamente você resumiu de modo muito conciso tudo aquilo que a gente acaba percebendo na clínica e as expectativas que nós criamos eu vou aproveitar porque a doutora Rita Vargas que é neuropsicóloga uma das melhores neuropsicólogas que nós temos nesse país e o que você tem visto mais Rita nesses pacientes nesse período pós-covid nas suas avaliações como o nosso tempo está quase terminando termina às 21 horas logo depois vamos ouvir a professora Sonisa para tecer algumas considerações dessas alterações mais a nível de neurologia transnacional então Rita o que você tem mais observado nas suas avaliações neuropsicológicas nesses pacientes boa noite a todos doutor Marco Antônio colocou muito bem a gente precisa ver que alterações são essas de fato que aonde está o déficit cognitivo está na questão mais verbal não verbal tem afetado o processamento da informação a organização perceptual então essa tem sido a maior pesquisa a maioria dos pacientes que eu tenho recebido eu tenho observado alterações na atenção e isso tem deixado a gente muito preocupada porque ela se reflete diretamente na memória então a gente tem encontrado a memória afetada bem na parte da memória prospectiva e na memória recente mas ainda não tenho dados suficientes Carol e Caroline Vittar se quiserem me encaminhar para a ciência eu vou agradecer muito para a gente conseguir da conta dessa pesquisa o que será muito bom para todos nós para que a gente possa constatar onde estão esses déficits e se esses déficits eram anteriores ou foi realmente pós-covid como eu tenho recebido bastante no consultório queixas enormes de atenção e também alterações psiquiátricas alteração no humor queixas de desatenção ansiedade agitação comprometimento do sono como disse a doutora Cristiane então cabe uma pesquisa eu me disponho se vocês precisarem de ajuda eu posso fazer um protocolo breve para que a gente possa estar constatando se essas questões foram realmente pós-covid aonde elas estão ou se elas já haviam sido constatadas antes enfim ainda em estudo professor Oswaldo ainda em pesquisa eu acho que cabe esclarecer para que tenhamos dados significativos de que déficits cognitivos são esses é mais do que nunca nós estamos em uma fase multiprofissional multidisciplinar e sem dúvida o próximo Clube do Nervo vai ser endereçado a essa questão neuropsiquiátrica as disfunções nesse segmento e nós teremos participação de neurologistas e também de psicólogos e psiquiatras para poder entender melhor toda essa filosofia mas professora Sonisa cadê a senhora? Sonisa? eu queria ouvir da Sonisa deixa eu ver se ela está ligada aqui estou ligada sim boa noite boa noite a todos boa noite então a gente tem cinco minutinhos para falar sobre neurociência translacional você tem alguma pergunta objetiva para fazer Oswaldo? eu queria fazer alguns comentários em relação ao que foi falado aqui exato a pergunta é essa para onde vamos com todas essas dúvidas e que ainda pouco na questão desnerativa que é o que nos preocupa muito porque é resultado desse processo o que está acontecendo no cérebro eu diria no nosso não porque eu não tive covid mas no cérebro das pessoas que tiveram covid e as novas cepas e as novas cepas também não é para onde vamos é para onde nós estamos vamos um projeto sobre biomarcadores e desfechos clínicos em covid e biomarcadores podem ser imunológicos genéticos de produtos de degeneração e junto com esse projeto de biomarcadores que está no hospital Clementino Fraga no Fundão e no Gafreguinho Carina e Carol estão participando nós temos hoje quase 300 pacientes com amostras na fase aguda e cerca de 30% deles com follow up 14 e 30 dias depois e o que nós estamos fazendo com esses pacientes dos pacientes do Gafreguinho e a corte é bem interessante porque é uma corte de pacientes pós infecção aguda então são 160 casos desses 22 com declínio cognitivo passando já por baterias neuropsicológicas e já colhendo amostras para neurofilamento GFAP proteína natal ubiquitina que vão ser feitas no Cimoa e também todas as variantes genéticas associadas a isso a gente sabe que tem variante genética para HLA classe 1 B associada a maior gravidade da COVID e que essas variantes genéticas de HLA classe 1 de imunidade nata elas têm uma uma semelhança desses epítopos de 79% com SARS-CoV-2 então quando vocês fazem essa pergunta por que que alguns vão ter e outros não eles vão ter porque eles fazem imetismo molecular por compartilharem genes de resposta imune que vão fazer um reconhecimento diferenciado e vão desencadear vai ter esse gatilho de fenomenologia com fenótipos tão variados como vocês descreveram aqui uma outra coisa importante que a gente tem no fundão os pacientes de CPI são pacientes internados até 4 dias com coletas que estão fazendo agora transcriptoma a transcrição na fase aguda desses genes e vendo de que forma esse vírus depois da fase aguda atuou a inscrição gênica deles 14 dias 30 dias depois para esse grupo a gente tem um número menor de pacientes nós não temos resultados ainda mas tem muita coisa sendo feita a gente trabalhando com o laboratório de ciência nacional de computação científica com a Ana Tereza Vasconcelos então a gente está gerando uma quantidade absurda de dados nós estamos estudando 450 variantes genéticas fazendo exoma e fazendo transcriptoma desses pacientes então o que eu posso falar para vocês hoje é que a gente tem quase 300 pacientes em análise com resultados ainda para sair com um super banco de dados dessas variantes genéticas da transcrição genética e de biomarcadores e esses biomarcadores vão ser feitos no laboratório de neurodicência transnacional lá da Unirio a gente tem o CIMOA o Marco Antônio deve ter lido o trabalho que fala que neurofilamento e GFAP eu trabalho lá do grupo de Verona na Itália já mostrando que você tem neurodegeneração desde os primeiros sintomas da COVID num grupo determinado de pacientes então muito do que vocês estão vendo aqui provavelmente é um gatilho para um mecanismo neurodegenerativo num hospedeiro com suscetibilidade genética para desenvolver esse processo não vai ser em todo o mundo então identificar esses biomarcadores e atuar de forma talvez no futuro profilaticamente nesses desfechos vai ser ou com uma droga monomoduladora ou o monoclonal que atua na cascata inflamatória naquele paciente com maior suscetibilidade para desenvolver esses processos são perguntas ainda não respondidas mas com certeza biomarcadores de neurodegeneração imunológicos genéticos vão ajudar e já estão aparecendo alguns deles para terminar o HLA acho que é o DRB1 1202 que DRB1 está sempre associado a suscetibilidade para doenças com resposta imune ele também vem sendo associado a maior gravidade da doença e Karina esse paciente que está tendo crises de disfunção olfativa ele pode estar fazendo crise ensinada vírus tem um tropismo muito grande por hipocampo por amígdala por hipocampo e não talvez no futuro a gente vá ver esses pacientes com epilepsia de lobo-temporal com crises ensinadas a gente tem que ficar de olho nisso a gente tem 22 pacientes com crises epiléticas lá no fundão durante a fase aguda de covid então acho que a gente tem que reunir esses casos a gente tem participado disso eu, Karina a Karol e acho que a gente vai ter algumas coisas bem interessantes para os próximos meses para analisar eu acho que seria basicamente isso que eu tenho para falar respostas ainda não concluídas mas com certeza biomarcadores vieram para ficar e esses biomarcadores a gente consegue fazer aqui nos nossos laboratórios hoje a gente tem laboratórios bem equipados para responder algumas dessas perguntas é uma maravilha eu acho que exatamente é isso são perguntas que nós fazemos mas que a neurologia transnacional sem dúvida ajuda muito professor Pedro Moreira gostaria de fazer alguma consideração final Pedro estou ouvindo estou ouvindo vocês aí ouvir todos aí com bastante atenção só que em nenhum momento eu ouvi ou eu ouvi dizer que nós estamos perdendo a guerra nós estamos perdendo o mundo está perdendo a guerra não tem nenhuma nação privilegiada nessa situação desde a mais rica que curiosamente a mais acometida até a mais pobre e o que eu constatei aí nessas palestras foram todas muito importantes é que a gente só apresenta um inventário as consequências da situação porque a gente não sabe evitar essa situação as medidas sugeridas para evitar a situação podem até funcionar isolamento social uso de máscara mais é inexequível fala isso para o cara da Rocinha fala isso para o cara que tem que pegar o trem e o ônibus todo dia manda ele fazer isolamento social dentro do trem da central então nós não temos muito para oferecer aliás nós não temos nada para oferecer a não ser hospital a única coisa que a gente pode dar e o que acontece é o seguinte está havendo uma mudança de comportamento antigamente se pegava o velho hipertenso o gordo o diabético agora está começando a predominar os jovens como é que a gente vai prender esses jovens por um ano dentro de casa isso é impossível como é que a gente vai manter essas crianças um ano fora da escola ninguém falou isso quer dizer nós estamos perdendo o vírus é muito mais forte que os nossos conhecimentos não temos procedimentos profiláticos nenhum nenhum e vamos falar da vacina a vacina perfeito eu acho que todo mundo tem que tomar vacina eu tomei vou tomar a segunda dose não estou preocupado com as consequências da vacina não estou mas ela não vai ser suficiente para isso não não nos iludamos porque os mesmos epidemiologistas estão dizendo que mesmo após a vacina devemos continuar com os mesmos procedimentos como uso de máscara isolamento social etc de modo meus amigos que está mudando a população algo agora está pegando jovens eu não tenho uma sugestão para vocês eu só sei que a gente até agora só faz inventários alguns dos quais até a gente não tem nem certeza se eu aquele quadro foi provocado por esse e mais ainda eu questiono a vocês para não encher muito o saco de vocês eu acho que o grande problema que está escondido embaixo da cama são as manifestações emocionais e essa está sendo uma epidemia essa ninguém está falando do isolamento o que que esse isolamento está gerando nós vamos falar disso Pedro nós vamos falar disso eu acho isso um tema ótimo e mais do que isso eu vou deixar uma questão no ar será com essas variantes que estão surgindo dessas sempre do covid será que essas vacinas atuais serão suficientes boa noite para vocês olha essa deixei exatamente para o final as palavras para o senhor Pedro porque é para nos instigar a pesquisa nos instigar ao conhecimento porque nós somos um mundo em transformação sabemos que essas modificações de vírus não só do sascov2 mas de outros vírus ocorrerão então nós tivemos uma noite excepcional e eu agradeço a Ana Luísa o Flávio a Cristiane o Ivan a Camila o Gutenberg a Karina a Marco Antônio a Carolina Marcos Ravio Pedro Soniza enfim a todos os colegas que colaboraram nessa discussão porque nós estamos exatamente é um bate-papo esse que mostra como muito ainda temos que aprender no próximo dia 12 de abril aqui no Clube do Nervo nós vamos discutir esses afetos exatamente neuropsiquiátricos que nos assola a todos esse é um grande problema nós vivemos um confinamento e isso acaba trazendo trazendo problemas a própria doença também traz problemas e outras condições envolvendo novas viroses virão e ocorrerão sem dúvida uma noite excelente aprendi muito com vocês agradeço mais uma vez a participação de todos desse Clube do Nervo e deixo um grande abraço a todos e essa vontade da gente estar aprendendo e procurando trazer novas ideias e pensamentos em sentido de melhor diagnosticar e tratar nossos pacientes muito obrigado a todos vocês uma excelente noite um grande abraço muito obrigado